Gente, o feriado prolongado está chegando e o que não faltam são opções de lazer aqui na capital. Confira as dicas na nossa Agenda Cultural. A Galeria Atena apresenta a exposição Krasberg-Zanini. A mostra une pela primeira vez obras do artista Franz Krasberg e do arquiteto e designer José Zanini Caldas, que foram amigos. As obras ressaltam a preocupação deles com o meio ambiente. A exposição pode ser visitada até o dia 18 de maio na Galeria Atena, na rua Estácio Coimbra 50, em Botafogo. O espaço funciona de terça a sexta, das 11 da manhã às 7 da noite, aos sábados, do meio-dia às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Mas se eu tivesse a sua ajuda, avô... Com direção e dramaturgia de Alex Miranda, o musical Maqueda, a Rainha da Arábia Feliz, fica em cartaz até o dia 12 de maio no Centro Cultural Banco do Brasil. A peça conta a história de uma pequena princesa africana predestinada a se tornar a grande rainha de Sabá. Educada por seu trisavô, dentro de uma tenda, os dois tecem longos diálogos em que o sábio ancestral passa a criança importantes lições de vida. O espetáculo é apresentado sempre aos sábados e domingos, às 3 da tarde. O ingresso custa 30 reais, 15 a meia entrada. O CCBB fica na rua 1º de março, 66, no Centro. Sou linda, meus cabelos são lindos, tem muita luz no coração. O Centro Cultural Banco do Brasil abre as portas para a peça Claustrofobia. Através de três vidas que se entrelaçam, o espetáculo expõe o isolamento e alienação da vida urbana atual. No palco, um assessorista, uma executiva ambiciosa e um porteiro que sonha em ser policial. Completando 35 anos de carreira, o ator Márcio Vito interpreta este trio, estabelecendo um jogo cênico, dinâmico, que transita entre a estranheza e o humor. Claustrofobia é apresentada de quinta a sábado, às 7 da noite, aos domingos, às 6 da tarde. O CCBB fica na rua 1º de março, 66, no Centro. O ingresso custa 30 reais, 15 a meia entrada. E tem dica de lazer também para a criançada. O premiado musical Luiz e Nazinha, Luiz Gonzaga, para crianças, está de volta. A reestreia marca as comemorações pelos 10 anos do projeto Grandes Músicos para Pequenos, criado para homenagear e preservar a memória dos principais nomes da música popular brasileira. O espetáculo baseado na vida do rei do Baião fica em cartaz até domingo e já foi visto por mais de 200 mil pessoas. As apresentações acontecem aos sábados e domingos, às 4 da tarde. A Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, 5.300, na Barra da Tijuca. Ingressos a partir de 15 reais. A Cidade das Artes, 5.000, na Barra da Tijuca. A Cidade das Artes, 5.000, na Barra da Tijuca. Tchau.